A grande quantidade de terrenos com mato alto no Jardim Benedito Ferreira tem colocado a comunidade em risco. Esse morador da rua Pedro Geraldo Furlan chamou a nossa equipe e expressou sua preocupação. São vários terrenos com mato alto cercando a sua casa. Diante disso, ele pede que a limpeza seja realizada. Tem que estar bastante. Está bem cheio aí. Até cobra a gente já encontrou aqui. Cobra, aranha sempre a gente encontra dentro de casa, grilo, rato também. Então, situação aqui está afectada. A gente está vendo aqui que do lado da sua casa tem um terreno gigantesco com bastante mato na frente. Aqui você está cercado pelo mato mesmo. Isso, isso. Aqui eles até vinham roçando, mas de repente deram uma parada e ficou nessa situação aí. Com esse período de chuva está piorando a situação. Ixi, cada vez mais, né? E o mato vai crescendo. A gente vê o mais prejudicado, né? Que vai juntando bicho dentro de casa, aranha, rato, barata. Até cobra a gente já encontrou aqui, né? Então, a gente falando assim, talvez a pessoa não acredita. E agora com essa quantidade grande de mato aqui, o pessoal acaba aproveitando, jogando lixo, né? Daí acaba arrumando o problema até com a dengue aqui. É, também. Acaba jogando lixo, chove, vai acumulando água, de repente começa a atacar até a dengue. Começa a aparecer também, né? E não é só na sua rua aqui, é praticamente no bairro inteiro, né? É, não sei se vocês estão prestando atenção, mas na entrada lá vocês já viram que tem bastante mato também, né? Logo na entrada lá já dá para perceber que não é só aqui, né? Em volta aqui da minha casa, né? A prefeitura tem que dar uma passada aqui, ver quem que é o dono desse terreno, pedir para realizar a limpeza mesmo. Isso. Mas a gente só pede que a prefeitura tenha uma previdência, né? Para poder ver o dono desse terreno aí, para fazer a limpeza, para não ficar nessa situação que está aí. Porque acaba por prejudicando a gente, né? Ejudicado sai quem mora aqui mesmo. Isso, é. A gente que está aqui, né? Olha como é que está, tá? E é o assunto, tá? Não está bonito, né? É.